Cumprimento a todos com a santa e gloriosa par do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o cantor Guilherme Santos. E senti da parte de Deus, de estar subindo nesse monte, orando a favor da sua vida. Porque o que Deus tem a fazer, é algo lindo. E você vai testemunhar isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoa você e a sua família, com toda sorte de bênção. Então, oremos neste momento em nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de estar neste monte. Para te pedir, em o nome de Jesus Cristo, a favor das nações. A favor de cada lar. A favor, meu Pai, dessas famílias que vêm sofrendo ataques de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, tudo que é teu, junta a tua bagagem e sai agora. Eu não estou te pedindo por favor. Isso é uma ordem. O dedo do meu Deus é contra ti. Deixa essa vida em paz agora, espírito imundo. Saia da vida deste homem, da vida desta mulher. Esta pessoa que vem sofrendo depressão. Essa pessoa que não está tendo mais felicidade. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo a bênção, a vitória, a felicidade. O agir de Deus sobre a tua vida. Meu Deus e meu Pai, neste exato momento nós te pedimos a favor dos lares. Sabemos que o alvo de Satanás hoje em dia sempre foi os lares. Mas nós sabemos que todo poder emana de ti. Que o Senhor, neste exato momento, meu Deus, vem entrar com a tua providência divina. Esta mulher que tem passado por humilhação do seu marido dentro de casa. Este homem que tem passado por humilhação. Que o Senhor venha lançar para o terra neste momento, todos levantem de Satanás. Nós sabemos que o Senhor é um Deus da provisão. Neste momento, trabalha, Senhor, neste lar. Este lar que está sendo oprimido por Satanás. Que neste momento, o Senhor venha desembanhar a tua espada de fogo puro de dois gumes. E venha cortar todo o laço. Venha, meu Pai, lançar para o terra tudo aquilo que não provém de ti. Meu Deus, nós sabemos que há um mal no século de hoje. Pessoas com tantas ansiedades. Pessoas que andam, meu Deus, o meu Pai, a ponto de acabar com a própria vida. Mas que neste momento, Senhor, o Senhor venha dar vitória por completo na vida deste homem e desta mulher. Essa pessoa que se encontra desanimado de fazer a tua obra. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem o poder de restaurar, de resgatar essa vida. E trazer, meu Pai, para a tua presença. Neste momento, meu Pai, que o Senhor venha dar vitória por completo. Que o Senhor venha iluminar esta nação. Que o Senhor, neste momento, venha entrar com tua providência divina. E venha visitar os quatro cantos deste mundo. Que o Senhor, meu Pai, venha estar com tuas mãos sobre cada vida neste momento. Essa pessoa que se encontra enfermo. Essa pessoa que se encontra sendo atacada pelas hortes celestiais malignas. Todo mal, meu Pai, neste momento, eu repreendo em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, trabalho feito em cruzilhadas, em cemitérios, cachoeiras, praia, mata-vige. Em nome de Jesus, caia por terra agora, espírito imundo. Você que tem tentado iludir este homem, iludir esta mulher, iludir esta nação. Em nome de Jesus, espírito imundo, eu te repreendo agora. Dá vitória a este homem, esta mulher, meu Deus, que tanto sofre. Dá vitória, meu Pai, a esta vida. Que passa por tanta tribulação. Essa pessoa que já se encontra desanimada de procurar um emprego. Esta pessoa que se encontra desanimada por causa dessa situação que está se vivenciando. Essa pessoa que se encontra desanimada. Já conselho, meu Pai, a fazeres. Que o Senhor venha restaurar a vida deste homem. Restaurar a vida desta mulher. Em nome de Jesus, dá a vitória pro completo. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. E que Deus assim vos abençoe. Em nome de Jesus.